Um dos conceitos mais difíceis para os pianistas, especialmente. A orquestra também tem, por causa das modulações que ele tem, o pianista tirar certas sonoridades e manter a dinâmica e o brilho do piano, lógico, depende do instrumento também, mas o pianista, ele vem até com o instrumento ruim e ele consegue fazer um bom pianista. Então tem algumas questões que, por exemplo, tanto que lá em Santo André tem um trecho desse conceito que cai na prova dos essertos. Então, você pode tocar afinado, mas tocar afinado não significa que você está dando o brilho necessário. O brilho, às vezes, a afinação tão fechada, tão perfeita, que você não precisa se esforçar muito para tocar. A própria resposta de todo o instrumento, a harmonização, a reverberação do som, que ajuda esse som do violino a correr. Então, fica um naipe, ele fica... Realmente, ele escreveu, o que ele escreveu é impressionante. É impressionante, funciona. Mas tem que tocar, o cara tem que estudar. Esse é o tipo da obra que, antes de tocar, tem que dar uma olhada. O Vladir já não conhece. E na viola tem um outro trecho, mas ela tem trechos menos difíceis. Mas, em termos de afinação, também, muito difíceis. Parece que a sessão é mais difícil. Ali, tem aquele trecho de último movimento. Assim, lá. O piano fica... É difícil para a gente afinar também. A gente tem que ficar escolhendo posições. Ele não... Não sei se ele manjava muito bem aqui. Mas funciona. Ele fez piano e orquestrou com... É, funciona muito bem. Funciona muito bem. Funciona muito. Tem uma coisinha ou outra que é melhor do que a orquestração do Chopin, né? Os conceitos do Chopin. São um pouco mais limitados. Você chegou a tocar?